Música Vamos lá galera, mais um vídeo de troféu aqui em Horizon Zero Dawn DLC Frozen Wilds E dessa vez é o troféu 5 ataques de acrobata Você vai precisar, obviamente, ter a DLC e desbloquear a habilidade aqui Que é ataque acrobata, você tem que apertar o quadrado em cima da sua montaria Quando você estiver se aproximando de uma máquina pequena E ser humano também funciona, tá? Então vamos ver se a gente consegue pegar esse troféu rapidinho Não precisa ser em tipos diferentes de máquinas, tá? Nesse vigia não vai rolar Porque eu acho que eu converti ele galera, eu tinha esquecido Eu acabei de gravar o troféu da conversão Beleza Pegamos o nosso primeiro aqui Nossa, o borrifante Me descascou Beleza Pegamos o segundo Vamos pra esse outro local aqui E aí lembrando que você tem que pressionar o quadrado, tá? A gente já matou dois Esse aqui é o terceiro Só mais um E acho que vai ser esse vigia aqui mesmo E é isso aí galera Um troféu bem simples Que você vai conseguir em dois palitos Desejo aí uma boa sorte pra quem for platinar e fazer 100% Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma